Fala meus metorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react pra vocês e dessa vez com estilo Demon 2, Kaneki e Naufumi, não, e o Meliodas. Fazendo aquele trap hits ali, né, do Second Time, então se vocês gostarem deixa o seu like e se inscreve no canal e bora pra este vídeo. O estilo da base repete do meio do primeiro. Nada que me satisfaz, nada se torne brigado, vejo que tudo se encontra mais acabado, isso se me tornou algo descontrolado, eu não consigo mais me manterem de ao lado. A fome é o meu fiel pecado, te peço pra voltar, eu não quero ir, emoções acabar, quero ficar aqui, peço pra não lembrar, eu não aguento sentir, a maldição vou quebrar, por tanto tempo meu escudo. Uma das poucas coisas que eu confio no mundo, após eles terem feito eu passar por tudo, tampação de mosca pousando nesse chão sujo, a afitalia me protegeu sem disso tudo. Não dá, sei que não posso controlar, o melhor jeito é deixar, a escuridão me domina, o meu coração só acelera, a cafeína no meu sangue me acelera, Essas emoções me consumindo só me quebra, e eu sei que a minha penitência é severa, carrego tudo no meu escudo, todo esse peso, esse fato desse mundo. Sinto que a fome de um bolsinha sem fundo, perder uma amada pela ira é o imundo, yeah. Some, minha consciência só some, a escuridão me consome, da raiva eu sinto fome, o meu verdadeiro se esconde. Some, minha consciência só some, a escuridão me consome, da raiva eu sinto fome, o meu verdadeiro se esconde. Some, minha consciência só some, a escuridão me consome, da raiva eu sinto fome, o meu verdadeiro se esconde. Eu sei que ele ia ser igual o estilo da música, ia ser igual o primeiro dos demônios, mas acabou não sendo. Agora aquele anime ali do cara com escudo, acho que eu nunca tinha ouvido falar. O do outro do Tokyo Ghoul, até tinha né, até conheço um pouco, dá pra entender um pouco, parece que eles controlam o sangue né, Usam o sangue como arma, como uma coisa assim. E o do 7 por casa capitais eu entendo, eu conheço um pouco do melhor, só não conheço sobre a amaldição, Eu sei que a amaldição dele é que ele não pode morrer né, alguma coisa assim. Mas aquele ali do escudo eu não sei como é que funcionaria, aquele do escudo, o escudo é tipo um demônio ali né, Alguma coisa assim. Eu queria entender isso aí. Mas eu achei legal, o estilo ele foi bem assim, mas um pouco mais pesado, um pouco mais triste assim, Não foi uma coisa muito ritmada, mas eu gostei bastante. E vocês, vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Deixa o like e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima. Falou.